Não sou mais biba, agora eu sei Puxei a Eva, te engravidei E eu vou parar, não vou fumar Pra mim só Eva, Eva, Eva para o chá Sentei no arame, ele é quente Cutuca, e pra valer Se desce nota, louca, cutuque mais Cê forçou o sarrafo por trás O nabo vai, peide, 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 high Peide, 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 high Peide, 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 high Toque no exame é demais O chuchu é bem melhor que a Eva Já fumei, engoli, deu diarreia Invoquei o chuchu, comi o chuchu Não deu certo assim, meu pai bateu em mim Não me alise, não me enfeite em mim Já sou chique, igualzinha uma drag queen Quando dou, dói, dói, dói Não adianta vir aqui agora, eu sou macho Peide, 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 high Toque no exame é demais Peide, 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 high Toque no exame é demais, demais É demais É demais É demais É demais É demais